Olá, meu nome é Lucas Caton, esse é o Reza Lander e hoje não tem vídeo. Hoje eu tô aqui só pra comentar sobre o sucesso que o canal não está fazendo. O canal não tá tendo muito acesso, não tá tendo muitas views, não tá tendo muito joinha, a galera não tá compartilhando muito. Então esse vídeo é mais pra pedir um feedback de vocês, pra ver o que vocês acham que seria legal fazer no canal, que tipo de vídeo eu poderia fazer, o que tá faltando. Se vocês puderem deixar nos comentários ideias, e principalmente se vocês puderem me ajudar a compartilhar os vídeos que vocês assistiram e gostaram, seria sensacional, me ajudaria pra caramba a divulgar o canal, no caso de vocês gostarem. Tá joia? É isso galera, brigadão, um beijo e um abraço pra vocês, até mais.